Tá bom, vamos de 30R, 1 por guento e sala criada H4, sala criada, vamos começar a nossa busca pelos dois gatos do dia Bala na 243, na 30R e na Colt 45, pelo menos um abate na Colt 45 Tá lançada só É isso e aí 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 o 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